Trilemas da Mineiridade, de Afonso Ávila Eu em mim, eu em Minas, eu em Minas de mim, eu em outros, eu em óxido, eu em óxido de outros, eu em texto de Minas, eu em templo de Minas, eu em tempo de Minas. Eu em Parnaso de outros, eu em partido de outros, eu em paródia de outros. Eu em onírico de mim, eu em omisso de mim, eu em opaco de mim. Eu em camada de óxido, eu em câmera de óxido, eu em câncer de óxido. Eu em modorra de Minas, eu em montanha de Minas, eu em montagem de Minas. Eu em análogo de outros, eu em anódino de outros, eu em anônimo de outros. Eu em inepto de mim, eu em insípido de mim, eu em inóspito de mim. Eu em fossa de óxido, eu em fóssil de óxido, eu em fólio de óxido.